Oi gente, tudo bem? Como vocês passaram o final de semana? Aqui tudo bem, graças a Deus. Bom, eu vim aqui responder várias pessoas com a mesma dúvida. Eu já tinha visto esses comentários aqui no canal e vi esse final de semana de novo, que é sobre bulbos velhos, bulbos antigos. Vocês estão me perguntando se os bulbos velhos amarelar é normal, é normal. Se os bulbos velhos enrugar é normal, é normal, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou procurar alguns exemplos aqui pra vocês. Tem uma aqui logo de cara, aqui ó, bulbo velho, tá vendo? Aqui ó, além de amarelado, ele enrugou, que ele fechou. Tá? É normal, gente. Isso aqui vai descartar. Você não precisa cortar, não precisa passar remédio, é normal. Os bulbos novos estão aí pra frente, aqui ó, broto novo. Então, isso aqui é normal. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Olha esse. Esse aqui já até perdeu a folha. Ficou só o bulbo mesmo, ó. Traseiro. Aqui é o dianteiro, é o da frente. Então, esses aqui, amarelar, enrugar e cair é mais do que normal, tá? Esse vaso aqui, até tirei de lá. Olha só. Aqui a frente. Broto novo. Olha aqui outro broto saindo aqui. Olha lá, último broto. Qual que é? O que tá amarelando. Olha. Esse aqui tem o bulbo, tem a folha e tá amarelando. Não precisa fazer nada. Ela vai cair. Ou, às vezes, nem cai, gente. Às vezes, cai só a folha e pode ficar esse bulbo aqui, tá? Mas não tem problema. Então, vocês viram aí que bulbos traseiros, bulbos antigos, é normal amarelar, enrugar e cair ou não. Pode cair a folha e ficar só o bulbo. Ah, voltando a falar de bulbo, também teve perguntas, agora sobre bulbo novo. Me perguntaram o que fazer quando o bulbo sai assim. Entre as frestas do cachepô, tem bulbo que sai até aqui no buraquinho do vaso. Gente, eu não faço nada. Olha aqui que coisa mais linda. Olha isso. Há pouco tempo eu mostrei pra vocês esse bulbo saindo aqui. Olha isso. No último vídeo eu mostrei. Olha aqui, gente. Que coisa mais fofa. A minha bora higiana. Vocês viram? Eu postei o vídeo sábado, não foi? Hoje é segunda-feira e olha aqui como que já desenvolveu. A bora higiana, cada broto novo é floração, tá? Agora imagina essa floração. Vai ficar aqui embaixo, gente. Muito legal. Então, o que você deve fazer? Nada. Pode deixar. O broto vai. Deixa eu ver que tem um outro aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu pegar pra vocês verem. Olha só, gente. Onde que esse broto resolveu sair? Olha isso. Saiu feliz da vida. Olha como é que ele tá lindo. Gente, a imagem tá ruim, né? Eu achei que meu celular tava sujo, mas não é não. Porque o tempo aqui hoje tá assim. Já choveu bastante. Eu esperei parar a chuva um pouquinho pra vir aqui fazer vídeo. Eu achei que eu nem ia conseguir fazer vídeo hoje. Então, é por conta do tempo, tá? Então, aqui, ó. Vocês estão vendo o bulbo? Olha onde que ele saiu. Tem gente que corta. Fala assim, ah, ele tá defeituoso, então eu vou cortar. Ah, não, gente. Isso aqui não é bulbo defeituoso. É porque ele vai aonde ele acha que ele tem que ir, sabe? Então, eu fico lendo lá o que vocês escrevem. E, de vez em quando, até anoto num caderninho pra lembrar de falar aqui. Porque eu acho melhor falar em vídeo do que responder um por um. Porque, às vezes, a sua dúvida não é só sua. É de outras pessoas também, tá? Então, falei dos bulbos. Deixa eu passar aqui pra dar uma passeadinha. Ah, falaram também a respeito de floração. Já até me perguntaram por que eu não tenho muita floração. Eu já queria ter falado isso em vídeo. Gente, eu não tenho muitas orquídeas, tá? Eu tenho na faixa de 180, por aí. Aí, tem gente que vai falar, nossa, é muita. Não, gente, não é muita, não. Eu não tenho muita orquídea. E o que que acontece? As minhas orquídeas são novas. Assim, eu tenho muita muda porque eu recebi de orquidários, né? Então, orquídeas adultas que já floresceram aqui em casa, não são muitas, entendeu? Eu tenho muito mais orquídea nova do que orquídea adulta. Então, por esse motivo, eu costumo ter menos florações. Mas, tô esperando aí, né? As minhas mudas crescerem, ficarem fortes, pra poder me dar floração. Mostrei pra vocês, né? Como que tá. É miltonia, tá? Já me falaram aí. Tá crescendo, ó. Linda. Daqui a pouco ela vai abrir. Mas é isso, gente. Aqui, ó. Isso aqui é muda. Olha só pra vocês verem. Muda, 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 muda. Essa aqui é a minha colmanara. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Ó o broto novo dela aqui, que lindo. Olha aqui, broto novo. Essa aqui não é muda. Essa aqui é aquela amarela que eu comprei no Carrefour. Linda. Tá com espata. Essa aqui, qual que é essa, hein? Eu acho que é a Chocoenses. É. Chocoenses. Não é muda. Tá com espata. Espata. E assim, gente. Espata demora uma vida. Pelo menos aqui em casa. É porque... Sabe aquela história? A grama do vizinho é sempre mais verde. Eu fico vendo os vídeos dos colegas. Aí parece que mostra uma espata hoje. Amanhã já floresce. Mas não, gente. Demora mesmo. Tô esperando muito essa aqui, ó. Tá até saindo broto novo aqui, gente. Tô esperando muito porque ela é linda. Ela é do Santa Bárbara. Nunca deu flor comigo. Eu coloquei nesse tronco aqui, ó. Porque eu quase perdi essa orquídea. Então, tô esperando ela florescer. Tá aí a espata dela. Então, assim, gente. Espata aqui em casa demora uma vida. Tá? Mas é normal, gente. Então, é por isso que eu tenho pouca floração. Eu tenho muita orquídea nova. Tá? Essas aqui da frente, ó. Que são as do campo das orquídeas. Que eu adquiri recentemente. Não foram adultas. Então, assim. Gente, tem que esperar. Tem que ter muita paciência. Olha que coisa mais bonitinha. Adoro ver isso, gente. Bom, então é isso. Um vídeo rapidinho. Falei dos bulbos, né? É normal. Bulbo traseiro. Bulbo antigo. Ficar amarelo. Cair folha. Ficar só o bulbo. Ou então cair por inteiro. Tá? Não precisa cortar. Os bulbos que saem entre as madeirinhas dos cachepôs. Buraquinho de vaso. É normal. Não precisa preocupar. E sobre as florações aqui do orquidário. Tá bom? Gente, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo. Que assim que der eu respondo. E se você gostar desse tipo de resposta em vídeo, você deixa aqui embaixo pra eu saber também. Mas eu acho que é bem bacana, né? Então tá bom, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.